Me das 11h02, chegamos um pouquinho atrasados, estávamos configurando o áudio, que é um pouquinho diferente para a gente transmitir para o YouTube o que é para o Instagram, um pouquinho mais de coisas na volta, mas... Ah, tu vai botar aí? Beleza, quem está no Instagram, canal do YouTube, procura lá diretamente e já se inscreva no canal para você receber todas as notificações. Gente, hoje falaremos sobre... Fala o assunto da live? Como reduzir o inchaço da barriga em 7 dias. Apenas 7 dias. Você aí que é nova, você aí que é a primeira vez, fala para a gente aí se a sua barriga está inchada, se a sua barriga ainda é inchada. Ó, você que está no Instagram, você não vai poder interagir com a gente, nós não vamos falar com você. Vá para o YouTube, vai para o YouTube, vai para o YouTube. 23 pessoas no Instagram, vá para o YouTube. Agora? YouTube, ó, vou para o YouTube. Você pega, abre o seu aplicativo do YouTube e digita lá diretamente, vai aparecer a live. É fácil, é simples, é rápido e é barato. É de graça, né? É gratuito. Bom dia, tem alguém novo aí no YouTube? Quem é nova que está aqui no YouTube, primeira vez com o time das 11 aqui com o Dietamente, diga aí, sou nova. Aí a Leide já disse que a barriga dela é inchada. Vamos descobrir hoje, Leide, em 7 dias como desinchar a tua barriga. Na realidade, se tu hoje, começar hoje já fazer, seguir os passos que a gente está falando, amanhã você já vai acordar com a barriga bem desinchada, tá? A gente vai falar desse milagre aqui, ó, desse negócio aqui, ó, que faz toda a diferença, de groselha, selvagem, não é selvagem, é silvestre. Selvagem. Nayara, sou nova, Glaucia, sou nova, Luciane, sou nova, sejam muito bem-vindas, meninas. Como a gente estava falando, ó, o pessoal está indo lá para o... Vamos, vamos. Para o YouTube, como a gente estava falando, a gente está aqui de segunda a sexta-feira, com lives gratuitas, te ensinando várias coisas sobre emagrecimento. E muitas dessas coisas, você vai descobrir que você está fazendo muita coisa errada, por isso que você não consegue desinchar, por isso que a sua barriga não some, por isso que você até perde peso, mas continua com o corpo todo feio, com barriga, com braço gordo, com culote. Então, você vai descobrir aqui como ficar gostosa. O objetivo do DietaMente é transformar as mulheres que não estão assim lá, essas coisas, em mulheres gostosas, em mulheres que olham no espelho, cara, que mulherão é esse? Esse é o objetivo. Chegou a hora de você compartilhar, então. Como é que eu faço para compartilhar? Você fecha o chat, para de comentar, e embaixo tem uma setinha para a direita. O que você vai fazer? Você vai apertar nessa setinha, vai entrar no WhatsApp lá, vai selecionar suas amigas, vai selecionar os seus grupos de WhatsApp, vai mandar para todo mundo, porque eu acredito que você deve conhecer pelo menos 5 ou 10 amigas aí que estão com a barriga inchada e que querem desinchar a barriga de forma gratuita, de forma gratuita, de forma fácil, de forma que você não vai ter que fazer muito esforço. Certo? Certo? Bota aí, compartilhei se você já compartilhou e bota aí se você é do time das 11 ou se você é uma gata da elite. Fala aí para a gente que a gente quer saber se você é uma gata da elite, se você é do time das 11. Ó, Gláucia, entrou para o programa Start hoje. Seja muito bem-vinda. Gláucia. Gláucia, agora tu é uma gata da elite, Gláucia. Quem faz parte do Diretamente é uma gata da elite. Então bota aí, Gláucia. Sou gata da elite. Que nem a Dani escreveu. Eu sou gata da elite. Bota aí, Gláucia. Manda, vocês que já são gatas da elite, mandam um seja bem-vinda aí para a Gláucia, que agora faz parte do time das gatas da elite, certo? Manda aí, manda aí um seja bem-vinda. Daniele, sou gata da elite. Vamos ver. Bernarda também, galera do time das 11. Das gatas da elite. Ah, isso aí. Sou gata da elite. Larissa, Gislaine, time das 11. Vem ter papaquil. Vem ter compartilhado com sucesso. Então assim, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como reduzir o inchaço da barriga nos próximos sete dias, tá? Então manda um hashtag, vou desinchar. Manda um hashtag para nós aí, vou desinchar. Manda aí que você vai seguir os passos que a gente vai ensinar aqui hoje. E aí você vai desinchar automaticamente. Nem é nos próximos sete dias, tá? Se você começar hoje, amanhã é no máximo depois. De hoje é sexta, de hoje é sexta que você já consegue. Você já tá desinchando, beleza? Olha o avião. Já adianta, não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver com chá. Vivo no break! Uhul! Aí, galera mandando um bem-vindo aí pra nós. Muito bem. Vou desinchar. Jéssica, a melhor escolha da sua vida. Jéssica, que amor. Coraçãozinho pra Jéssica. Vou desinchar. Beleza, chega de papo furado. Todo mundo já compartilhou? Não sei. Todo mundo já compartilhou? Gata da elite, vou desinchar. Gata da elite, vou desinchar. Não é quero, é vou. Não, quero não. Nada de quero, nada de querer aqui. Aqui querer não é poder, aqui é ser. Você vai, vai. Bota um vai. Vou desinchar. Última vez, você que está no Instagram, vá para o nosso canal do YouTube. Procura diretamente, você já vai achar a live lá no YouTube. Daqui cinco minutos a gente vai embora. Cinco minutos vai cair aqui, você não vai ver nada. Vai pra lá, some daqui. Some do Instagram. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos entender por que a gente fica inchado? Por que elas ficam inchadas? Vamos lá. Deixa eu tomar um chá aqui. Você fica inchada por alguns motivos, mas o principal é a falta de água. Tá? Tá lindo? Tá, vamos lá. Por que que você... Vai, Amanda fala então, Amanda fala. Por que que você fica inchada? Por que que a sua barriga, a sua pança está sempre assim, ó, estourando, redonda? Primeiro, você não toma a coisa mais importante que a gente vai falar, né? Para de falar. Vai falar ou vai falar? Tá, vai, vai. Primeira coisa que você não toma, que é necessário tomar, certo? Chá. O corpo não é chá. O corpo, ele guarda aquilo que ele não recebe. Presta atenção e para de escrever no chat. Presta atenção no que eu tô falando. O seu corpo precisa de coisas para viver, tá? Comida para viver, de líquido para viver. Quando você não dá o que ele precisa, ele incha. Ele guarda, ele estoca aquilo que ele não recebe. Quando ele estoca, logo sua barriga fica com estoque de gordura, com estoque de líquido, né? Fica retidinha. Quando você não dá o que o seu corpinho precisa, ele fica todo inchado. E, Bruno, o que que meu corpo...